Olá, sou a Aline Zermiani, visita Jair 2010. Tenho 23 anos e sou formada em administração. Nas horas vagas, gosto de ler, estudar e praticar exercícios físicos. Estarei no Miss Santa Catarina lutando para conquistar este título e representar o meu estado no Miss Brasil. Espero você no Miss Santa Catarina 2010. Estarei no Miss Santa Catarina. 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 Estarei no Miss Santa Catarina.